O comando geral recebeu várias denúncias de alguns moradores da cidade de Barra do Gaça que algumas empresas estavam jogando esgoto dentro do rio Araguaia e nós veio verificar essa denúncia que o pessoal estava fazendo vocês vão ver nesse momento dois moradores fazendo reclamação mostrando os peixes morrendo e muita reclamação, gente então vocês vão ficar aí um pouco a imagem, o senhor reclamando há anos eu entrei na justiça contra essa empresa de tratamento de água olha a situação da água que ela joga no Araguaia olha aqui, cada ano eu repito essas imagens olha aqui, isso aqui é peixe que vai para a margem do rio e morre isso é um desrespeito, olha a cor que está essa água continua aí, olha a cor da água que cai no Araguaia vem falar para mim que uma água dessa aqui está tratada prova para mim que está tratada, se os próprios peixes estão morrendo aí ó, 2020 já vem arrastando já há mais de três anos não tem nenhuma decisão ainda isso é um desrespeito, olha a cor da água você vai filmar daqui e vai mostrar do outro lado a diferença ó, lá tem um pássaro morto lá aquilo branco lá é um pássaro morto olha aqui para vocês verem, olha dá até medo de você pisar numa árvore dessa olha aqui, olha olha aqui para vocês verem, olha olha aqui, isso aqui é um peixe pintado, olha eu venho para a margem do rio, aqui outro aqui ó quer dizer que não é montagem, olha aqui ó está vendo aí ó, Lucas ó, isso aqui eles estão aí atrás dos ribeirinhos que estão pescando estão indo para o rio e eles não estão preocupados com o que está acontecendo com a natureza, olha aqui ó e eu procurei o pessoal da SEMA daqui da cidade de Barra do Garça a SEMA que faz parte do meio ambiente de nossa cidade que a partir de hoje eles vão estar fazendo a fiscalização mais dura mais rítmica aqui no nosso rio Araguaia a imagem dele, do meu amigo Dave Silva Nenenda Ueva para o Comando Geral Obrigado 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 Obrigado